Música A risca da minha vida Uma coisa e a de nada Como é a paz A desculpa A desculpa A desculpa A desculpa A desculpa A desculpa Tudo isso eu já não tenho Como é a paz A desculpa A desculpa A desculpa A desculpa A desculpa Eu já vou fora Eu morava no fundo d'água Não sei quando eu voltarei Eu sou caro Eu já vou fora Adeus, volta, adeus, relaxo na linda Volta a cascada, o carozinho, o joar, orelhão, a Deus volta Adeus, relaxo na linda, adeus, adeus, com Deus Eu já fui embora, eu morava no fundo d'água Não sei quando eu voltarei, eu sou o caro, ei Porque eu sou o caro, ei Oi, salvo, divino Espírito Santo 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 Oi, salvo, salvo, divino Espírito Santo Aonde Deus fez a morada, doi a meu Deus, onde Deus fez a morada, voltará. Aonde Deus fez a morada, doi a meu Deus, onde Deus fez a morada, voltará. Aonde Deus fez a morada, doi a meu Deus, onde Deus fez a morada, voltará. Aonde Deus fez a morada, doi a meu Deus, onde Deus fez a morada, voltará. Aonde Deus fez a morada, doi a meu Deus, onde Deus fez a morada, voltará. Aonde Deus fez a morada, doi a meu Deus, onde Deus fez a morada, voltará. A nossa cultura popular brasileira. Aonde Deus fez a morada, voltará. Aonde Deus fez a morada, voltará. Aonde Deus fez a morada, voltará. Aonde Deus fez a morada, voltará.